Muita gente está correndo atrás do prejuízo a fim de encontrar meios de driblar a crise econômica pela qual vem passando o país. De um lado, os consumidores apertam os cintos. De outro, os comerciantes tentam se reinventar e assim reaquecer as vendas. Mas para isso é preciso ter equilíbrio, bom senso e criatividade. Em época de crise, foi aberta a temporada das super promoções. Olha só quanto custa o almoço com todo o requinte e conforto de um shopping. 10 reais e 90 centavos. E tem sobremesa, milkshake é 5 reais e 90. Precinho, camarada, será mesmo? Está mais ou menos, né? É, até aquilo que parece custar pouco, o consumidor pensa e repensa. É medo mesmo de gastar, porque o custo de vida está caro demais. Não está fácil para ninguém. As coisas estão tudo caro. A gente com o salário que tem, é fácil. Até as mulheres consumidoras natas e experientes estão, vejam só, segurando. Parece que colocaram um cadeado na carteira. Quer ver só? Está comprando muito ou pouco? Está bem reduzido. Principalmente aquilo que a gente acredita ser supérfluos, né? Reduz mais com roupas, calçados, o cachorro que ia no pet shop vai menos, a unha a gente reveza uma vez na semana em casa, a outra no salão e dando um jeitinho. E a Janine está na mesma onda, ou melhor, no mesmo freio. Olha na vitrine, dê calçados a 29 reais. Mas levar de imediato no impulso? Nem pensar. Ela adotou uma velha tática, muito pregada por economistas. Estou economizando mais. Coisa do qual eu não fazia era pesquisar alguma coisa. Se eu entrava, gostava, já comprava. Hoje não. Já paro, já analiso, verifico se tem as condições e a possibilidade de levar. É, convencer o consumidor a gastar não está fácil. Se de um lado, significa menos endividamento para o consumidor, tem um lado que fica no vermelho, o comércio. As vendas do varejo não vão bem. E por isso, um shopping da capital convidou o especialista em mercado de consumo. Para discutir com os lojistas sobre os desafios diários de manter a clientela ativa e as vendas estáveis durante um ano em que a economia não deve apresentar sinais de melhora. Em uma época de crise, é preciso que o comerciante, primeiro, entenda a cabeça do consumidor na crise. Esse é um consumidor que compara muito preço. Esse é um consumidor que está buscando uma relação custo-benefício melhor. Ou seja, produtos de qualidade por preços mais baratos. E é um consumidor que está também priorizando alguns produtos em detrimento de outros. Entender essa cabeça do consumidor é fundamental para conseguir manter os bons resultados. Criatividade, preços mais justos e itens com qualidade. É um tripé que pode fazer a diferença na hora de tentar convencer o consumidor a gastar. Este item deve ser praticado principalmente nos shoppings, já que registram a maior queda de vendas desde o ano de 1968. Para tanto, é preciso espantar esta crise. De que forma? Atraindo cada vez mais um consumidor. Esta fórmula, muitas vezes, se não for encontrada, deve ser reinventada. Ele precisa ser técnico na hora de comprar. Comprar aquele produto em estoque que tenha aderência ao gosto do consumidor. E ser muito criativo na hora de promover esse produto. Porque o consumidor, ele está muito cerebral, ele está muito racional. É preciso despertar o desejo nesse consumidor. E aí as técnicas promocionais e o atendimento dentro da loja podem fazer toda a diferença. E atenção para os comerciantes que desejam abrir um novo negócio. Se o retorno, obrigatoriamente, tem que ser de imediato. Espere um pouco mais. Quem hoje está com capital para fazer investimento de médio e longo prazo, vai encontrar excelentes oportunidades. Tanto em termos de pontos comerciais, como em custos com fornecedores. Aqueles que não estão capitalizados, tem que ter muita cautela. Porque nós não estamos diante de um ciclo curto recessivo. Nós estamos diante de um ciclo que deve se alongar por algum tempo. Se não tem fôlego suficiente, é melhor tomar cuidado. Mas olha, se tem algo que o consumidor deseja, é voltar à época de comprar e comprar muito. Porque segurar o desejo não é simples, não. Mulher sempre fica louca, liquidação e sempre ter coisas novas. Mas a gente se reinventa, né? É difícil, mas quando a gente lembra de como está a situação econômica, a gente dá uma analisada e analisa primeiro para depois concluir a compra.